O agente do GAT continua tentando avançar na negociação, mas a jovem se recusa a responder. Lá embaixo, um oficial posiciona a equipe do SAMU, recém-chegada. O médico, a enfermeira e os socorristas eram o que faltava nascer. Agora, o GAT pode agir. Preste atenção. Após duas horas de negociação, um explosivo na porta, os policiais finalmente entram no apartamento. A jovem em colapso não oferece resistência.